Um carro que não vai te dar estresse, abaixo dos 15 mil reais, bem completinho, muito confortável, que vai levar sua família com segurança, com bastante espaço, com a manutenção incrivelmente barata e você acha peças em qualquer lugar. Fala, meus generosos, tudo certo com vocês? Hoje, no canal mais generoso deste Brasil, irá te apresentar... Sim, vocês falam, porra, generoso, você só traz bomba, só traz lasanha, carro difícil de manter. Não, eu trago opções interessantes para vocês. Porque mesmo assim, você acha que eu ia trazer um palho normal? Um palhozinho 1.0 Fire? Não, eu trago uma versão mais esquecida aí, dessa versão deste palho aqui, gente. Então deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vídeo novo todo dia quase, todo dia às 7 horas da noite aí. Compartilha, me siga nas redes sociais, porque hoje a gente vai falar de palhinho, cara. Um carro barato que nunca vai te dar prejuízo. Em raríssimos casos, um palho pode falhar uma pessoa, assim, 0,000, 0,1, porque é um carro muito barato em manter. A não ser que você pegue um carro todo depreciado, aí não tem jeito. Mas é um carro muito barato em manter, cara. Então é um carro que não vai te dar prejuízo, te leva para a faculdade, te leva para o trabalho. Bom e barato de manter, vocês vão acompanhar aqui no canal. Bora? E antes de comprar qualquer carro aí, carros usados aí, cara, pega a plaquinha do veículo, dá uma olhazinha lá no olho no carro, lá você descobre tudo o que já aconteceu com ele. Se ele já foi de leilão, já pegou enchente, você descobre desde onde o carro foi faturado, todo o histórico dele. Então você consegue descobrir tudo onde fechar a compra, comprar o seu novo possível carro usado. E hoje aqui na frente, galera, sim, eu estou com o Fiat Palio 1.38 válvulas. Sim, galera, 1.38 válvulas. Uma unidade bem, não vou dizer raríssima, mas é difícil você ver 1.38 válvulas. E você conhece mais a 1.316, que eu tenho um colega meu que tem um Senna desse que andava muito. E vocês conhecem muito a 1.08 válvulas Fire e a 1.48 válvulas, que é a atualização deste motor, deste palhinho aqui. E essa unidade está com aproximadamente 70 e poucos mil quilômetros, galera. É um carrinho muito novo, muito novo, que é de um familiar do amigo que está aqui do lado. Então é um carro que tinha 48 mil até esses dias. Começou a usar, começou a usar e vai, né, não tem jeito. É, só passar para vocês como caráter de curiosidade, comprimento 13,76, é um carrinho muito pequeno, né, gente? Cabe em qualquer lugar, em qualquer vaga. Você fica tranquilaço para estacionar. Qualquer vaga de prédio tem. Largura do carro 1,62, ó. Ele não é largo, cara. É um carro muito legal. E esse aqui é aquela frente geração 2, né? É a facelift para geração 2. 1,62 de frente, de lateral e altura 1,44. O generoso, né? Eu sempre gosto de falar isso. Tem 1,80 e aqui ele tem seus 1,44, cara. E por que eu trouxe esse carro, gente? Porque é um popularzinho barato, bom de andar, confortável. Chega aí, Ricardo. Vamos fazer o seguinte, já. Vamos mostrar logo o motor? O que aqui é o grande diferencial deste carro. Porque ele é muito novo, gente. É um carro muito estruturado, com baixíssima KM. Todo esticadinho, não tem uma pancada. É legal ver isso, porque hoje você... Para você achar um palhinho desse estado, é muito difícil. O palho é um carro do brasileiro. É um carro popular. Então as pessoas acabam que... Não tem jeito. As pessoas vão usando, vão usando, vão batendo, vão depreciando. Não tem jeito, né? E aqui na frente, a gente está com o famoso 1.38 válvulas. De incríveis 67 cavalos. Galera, olha. 67 cavalinhos, com 11.4 de torque, em 2.250 rotações. É interessante desse motor, que você tem um torquezinho mais em baixa rotação, tá? Comparado a 1.0, ele tem 15 cavalinhos a mais. Na prática, você não sente tanta diferença. Você vai sentir mais uma diferençazinha em retomada. Com o amigo Ricardo. E aí, pessoal? Tudo bem? A gente acabou de gravar, não sei se vai sair primeiro ou vai sair depois, mas um Kia Cerato que ele tem também, que está vendo em 2015, maravilhoso. E ele já trouxe um Jetta aqui para o canal. E ele falou, cara, eu também tenho um palhinho aqui, que era do meu tio e tal. Eu falei, não, vamos trazer um dia. Chegou o dia. A história desse carro qual era? Do seu tio, único dono? Como é que era? Não, ele não era único dono. Mas ele comprou em 2008, mais ou menos, 2009, né? O carro era bem novinho. Ficou bastante tempo com o carro. E aí, ele veio a falecer. Ficou com a minha tia. E quem acabou ficando com ele agora fui eu, né? Hoje ele está em que, os 70? 75, acho. O carro é 2003, tem 20 anos. O carro tem 70 e poucos mil ali. Então, é muito novinho. Então, porque é legal mostrar isso para vocês, uma versão diferente. Vocês sabem que o Generoso adora trazer coisas diferentes para vocês. Porque você pode olhar 1.3 e se assustar. Mas não, gente. É um motor Fire, tá? Muita coisa de 1.0 serve aqui. Então, assim, basicamente a mesma coisa. Então, é muito barato em manter. Tudo muito fácil de encontrar. Peças em qualquer lugar. E é um carro ergonomicamente muito bom, tá? Caraca, tem mantinha acústica, cara. Eu não lembrava que o Palio tinha manta acústica, cara. Caprichadinho. E essa é a versão EX. É completo menos uma coisa que vocês vão rir junto comigo. Ó, todo lacradinho. Fiat. Olha só, gente, a estrutura do carro, ó. Todo farolzinho original. Olha aqui, ó. Tudo originalzinho. Cara, é muito legal mostrar isso para vocês. Vocês sabem que eu adoro lasanha. Aqui, ó. Olha o logo escrito Fiat aqui do lado. Com símbolo antigo ainda. Fiat. Que legal, que legal. Vamos mostrar o porta-malas logo para a gente tirar uma dúvida para a galera. Porque muita gente quer ter um carrinho desse para dia a dia. Primeiro carro. Um excelente carro para o dia a dia. Excelente primeiro carro. Você que está querendo um carro aí. Pô, Generoso. Eu adoro lasanha. Mas meu bolso só me permite ter um carrinho barato para o dia a dia. Palinho. Palinho quatro portas. Perfeito para o dia a dia. São 280 litros aqui de porta-malas. Muito ok. Muito generoso. E, gente, quem já andou nos Fiat vai sentir o cheiro aí no nariz quando eu falar. Ele tem cheiro do Fiat novo. Dos Fiat que saíram de concessionária. Aquele cheiro de concessionária, cara. Meu pai teve um Fiat Uno em 2001 e é o mesmo cheiro. Impressionante como veio aqui na mente. 280 litros. Banco inteiriço, né? Não tem como você rebater individual, mas você consegue rebater. Cara, é muito bom mexer nesse carro que é tudo muito fácil, ó. Vai trocar o amortecedor. Tirou a tulipa aqui, galera, ó. Saca o amortecedor rapidinho. É tudo muito fácil. Muito gostosinho o carro. Ó, que legal. Tudo muito bonitinho. Que carrinho estruturado, galera. Carrinho barato, cara. Carrinho barato. Eu gosto de trazer coisas interessantes pra vocês. Como é popular, né, gente? Aqui não tem acabamento. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas você que é dono de um palinho, pô, manda fazer um forrinho aí, ó. Pra ficar novinho. E muito interessante, cara. Eu acho essa versão Geração 2 bonita. Eu acho interessante. Eu acho ela atual até hoje, né? Um carro que você diz que tem 20 anos. Eu acho que ele tem 10, né? Impressionante como tá passando o tempo. Pode fechar aí, Ricardo, por favor. E agora eu vou mostrar aqui, gente. Gente, o principal, pra você que quer espaço, você que tem uma família, você que precisa de um espaço maior. Eu tenho 1,80m e eu vou entrar com vocês aqui no palinho. Eu sei que a gente cabe aqui dentro porque quem nunca andou de palio, quem nunca andou de Corsa, Gol. Eu comecei com Gol, tive Corsa. Hoje a gente tem um C4, mas também tem um 206. Então a gente sabe como é a categoria dos populares. Primeiro que, gente, você pode pensar, porra, carro popular não tem um acabamento legal. Olha o tecido dessa versão aqui, gente. Vem até aqui embaixo. Logicamente tem um plástico por baixo? Tem. Mas olha o tecidinho. Olha um corininho aqui por baixo, ó. Logicamente aqui é manivela. Cara, o cheiro dele eu tô apaixonado, Ricardo. O cheiro é de Fiat mesmo, cara. Impressionante, gente. Olha que legal, cara. Muito bem forradinho, tá? Agora eu vou entrar aqui, vocês vão ver aqui que cinto três pontas, ninguém, né? Eu acho que não tem ninguém aqui, né? Realmente, acho que aqui é só lateral, né? É, três pontas, só que ele não recolhe, né? Ele não recolhe. Ah, entendi, entendi. Aí tá aqui embaixo do banco. Cara, o cheiro eu tô apaixonado. O cheiro lembra muito... Minha prima também teve aquele palio LX, que é... Só pra contar a história. Ela teve um LX, aquele vermelho, acho que 2.000, 5 estrelas, né? Tipo 500 anos, só que os 5 estrelas. O interior azul, o cheiro também é muito igual, cara. Eu andei muito nesses carros, galera. Eram os carros que eu falava, nossa, tô andando de páreo 2000, em 2002. Era, porra... É muito gostoso esse cheiro dele. É muito legal, cara. É muito nostálgico isso aqui. Encosto de cabeça pros dois ocupantes. E agora, vamos entrar aqui e mostrar a vocês. Porque aqui, gente, é a realidade do brasileiro. Mas olha, a realidade do brasileiro é muito boa, galera. É muito boa. Porque olha só. Deixa eu fechar aqui, só pra tirar o contra-luz. Ó, galera, ó. Ó a minha mão aqui, ó. Ó. Isso que o banco tá ajustado pro Ricardo ali. Tem 1,75m mais ou menos, ó. Ó o espacinho que tem aqui, ó. Vou abrir o vidrinho pra entrar um ventinho. Ó. Caraca, o cheirinho de palho, cara. E é legal que a gente fica bem mais alto que o motorista, cara. Olha isso. Bem mais alto que o motorista. Tudo forradinho, confortável. Cara, regulagem do cinto, essa versão. Olha que legal, cara. Que legal, versão é X. Vocês vão entender o que que quer dizer isso. E a altura da cabeça, realmente, eu fico, né, com a cabeça coçando no teto, né. Mas aí a gente dá aquela famosa relaxada aqui com as pernas. E dá aquela relaxada e vai, né, galera. Andei muito nisso aqui, galera. Isso aqui é muito a minha época. Muito a minha época. Caraca, que sensação boa andar nisso aqui. Eu adoro lasanha, mas isso aqui é a realidade de muita gente hoje. E é um carro muito legal pra isso, gente. Gente, se você não tem condição de ter um carro melhor, mais completo, não fica triste não, cara. Um dia vai chegar, porque se você tá com um palhozinho na garagem, seja feliz, curta, porque é um carro muito acessível. O legal dessa versão, gente, que, ó, vida elétrica nas duas portas da frente, né. Retrovisorzinho, logicamente, é mais velho, igual o meu 206. Travinha lock aqui, né, na porta. Acho isso muito legal, porque não tem pino. E um carrinho muito, muito, muito novinho, gente. Vou entrar com vocês, vocês já vão ver aqui, o porquê essa versão é X. Cara, esse painel é clássico demais. É muito legal, a gente acabou de sair de um Cerato cheio de botão. A gente volta pra cá, tudo mais raiz, né. Deixa eu botar o banco mais pra trás. E, ó, esse carro eu lembrava que o meu primo tem um metro e pouco, mas bem mais alto que eu. Ele é bem, ó, dá pra ficar lá atrás e dirige bem, gente. E o porquê esse carro é a versão é X? A X, a diferença pra LX, geralmente, é quando não tem ar-condicionado. Então, essa versão tem direção, vidrinho elétrico, trava elétrica. Devia ter vidro verde na época também, só que ela não tem ar-condicionado, tá. Então, assim, é isso aqui o carro. Não tem mais coisa, tá, galera. Não tem mais um charmezinho e tal. Mas, olha, é um carro, né, na versão é X. Volante muito novinho. Deixa eu dar pra vocês entenderem o quão complexo e novinho é esse carro, essa unidade. Vou virar a chave aqui e mostrar pra vocês. Ó, trip legal. Nem lembrava que tinha trip digital já. Ó, apertar o botãozinho. Ó, 79 mil quilômetros. Que bacana, gente. Olha. E uma coisa, Ricardo, você tá usando ele agora mais pro dia a dia. Isso. Como é que tá sendo o consumo? Muito bom. Tá, faz sempre acima de 11. 11? Na cidade aqui. Caraca, legal. 11, 12, depende do trânsito que você pega, né. Mas é sempre acima desses 11. Bacana, gente. Como eu te falei, não fica frustrado que você não consegue comprar a lasanha mais cara. Porra, um carrinho desse hoje, eu vi a FIP desse, esse aqui tá 15. Digamos que esse aqui seja em torno de, esse aqui não, digo, o modelo do carro seja entre 12 a 18 mil reais. Quatro portas. Baratinho em manter. Cara, é uma excelente aquisição. Mais uma coisa, gente. Não tem luz, né. Cara, eu vi muito documento aqui. Nossa Senhora, né. E ele é cinza, né. Legal. Ele é cinza escuro, gente. Não sei se a câmera vai mostrar. Mas é cinza escuro. Aqui tem uma luzinha. Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui tem um porta objetos. E também um porta lujas. Com dois porta copos. Porta carteira aqui. Isso aqui é realmente um porta carteira e telefone. Com câmbio de 5 velocidades. Aqui aparece, infelizmente, né, o console. Mas isso era um projeto de época. Um projeto popular. Eu acho legal que você consegue recolher o banco aqui, né. Dessa forma aqui. Isso aqui é pra levantar o encosto. Ah, o encosto. Dá pra gente deitar, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu prefiro que seja assim do que roldando, tá. Ó. Você vem. Agora eu teria que ir puxando ali, né. Depois a gente... Ah, tá, tá. Eu que não puxei até em cima. Viu? Prático. Prático demais. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos dar um rolezão de palho. Lembrar você que teve um palho. Lembrar o tempo bom. Porque isso aqui, ó. Agora eu olhando aqui. É um dos primeiros. Esse aqui é 2003. Quando a Fiat vai pra esse logo, né. Porque acho que é 2000, 2001 que ela tira aquele Fiat escrito e vem pra esse aqui. Pra isso. E 2010 ela bota vermelho, né. Alguma coisinha assim. Eu acho esse Fiat azul muito mais bonito que o vermelho na minha visão, tá. Eu acho ele bem mais... Na nossa época. Quem viveu anos 90 a 2000 sabe do que eu tô falando. Não temos sensor de nada. Aqui é a modo raiz. Mas não tira nenhum mérito do carro. Bora dar um rolê. Tava conversando com ele em off aqui. Ele falou assim, ó. Se você nunca andou no 1.3 e andou muito no 1.0, você vai sentir diferença. Realmente. A última vez que eu andei no 1.0 Fire, foi ali em... Não cheguei nem a ser Fire. Era o Fiasa ainda. Mas era parecido, assim, o comportamento. Só que o Fire era mais explosivo. Foi em 2015, quando meu pai teve um palhinho branco pra... Pegou bem... De único dono e vendeu rápido, assim. Comprou só pra vender, pra ajudar a pessoa. Cara, eu vou andar no 1.3. É a primeira vez, tá, gente. E vou manobrar com vocês aqui no meio da rua. Caralho, quanto tempo, mano. É tudo muito manual, assim, é. A ré dele é pra trás. Você pega aqui, ó. Por isso que eu quis pegar, gente. Mostrar pra vocês, é. Isso aqui é um rolê. Deixa eu só abaixar o somzinho aqui. Aqui é um rolê raiz, ó. Vambora. Cara, ele tá muito gostosinho, Ricardo. Nossa, cara. Embreagem boa. Tá bem maciozinho, né? Macio, cara. Olha. Gente, que rolê legal. Vai ter um pouquinho de contra-luz. Vai ter um solzinho batendo. É porque não temos ar-condicionado, né? Então, a gente vai se virando aí. Mas, qual a ideia desse rolê aqui pra vocês? Deixa o Coruinha passar. Eita, embreagem. Nossa Senhora. Acho que vocês viram na câmera dois aqui. Mas, é isso aí, gente. Cada um que serve cada um. Mas, por que eu tô trazendo esse carro pra vocês? Porque é uma opção muito barata no Brasil. Um carro abaixo dos 20 mil reais. Ideal. Ideal pra quem quer um carro barato pra manter. Acessível. Bom pro dia a dia. Bom pra ir no mercado. Poxa, pra quem tá começando a dirigir, então, ainda é melhor. Porque todo mundo começa a dirigir, deixa o carro morrer. Dá uma encostadinha. Dá uma ralada no carro, no para-choque. Não tem jeito. A gente que, pô, tem quase 11 anos de carteira. 12 anos. O carro deve ter mais tempo que eu. Pô, às vezes a gente dá um molinho, escorrega ali. Sim. Dá uma raladinha. Não tem jeito. Então, cara. É um carro muito prazeroso, ó. Torque em marcha. Tô aqui de boinha. Não temos RPM aqui. Então, é no ouvido. É legal. Você que tá começando a dirigir, não ter carro com RPM. Que você aprende a ouvir a troca de marcha que deve ser feita ali. Em torno de 3, 2 mil a 3 mil giros. Então, molequeada de hoje que é tudo. Turbo, né? Anda nisso aqui, meu amigo. Começa a andar nisso aqui no palinho. Porque o palinho é muito gostoso, cara. Altinho. Macio. Bom de rodar. Não pega em lugar nenhum. E é muito legal trazer isso pra vocês. Palinho 1.3. Deixa o carro sair agora. Tô esperando alguém sair. Vou dar uma pisadinha de terceiro a 40 por hora. 1, 2, 3. Zip-zip é total. Ó. 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 Realmente, ele tem muito mais torque que o... Ó. Cara, é a cara dele, cara. Você ancha bem, né? Você ancha muito bem, cara. Mas bem. Logicamente, gente. Tô falando aqui. Eu sei que são 67 cavalos. Você não pode esperar de 1.390 a 100 cavalos. Porque o 16 valo já é em torno de 90. Tem mais fôlego. E um colega meu tinha um carro daquele. Nossa, andava muito cena dele. Era um demônio aquele carro. Andava muito. Mas, cara, que legal, cara. Impressionante. E o palo é isso, né, cara? O palo é movimento, é facilidade, é conforto. Como esse aqui tá muito novinho, galera. Vou falar um pouquinho mais. Ele tá do lado do caminhão. Deixa eu fechar aqui o vidrinho. O palinho, ele é muito molinho. Ele é muito macio, tá? Então, ele dos populares, pra mim, é um dos melhores. Eu tenho muita paixão pelo Corsa Geração 2, porque eu tive por 3 anos. Pra mim, é o melhor popular. Mas o palo bate muito de frente com o Corsa. Eu gosto do Corsa com a do visual. Eu acho ele mais bonitinho. Tem umas coisinhas a mais. Mas não tiro nenhum mérito do palinho. É até uma disputa legal entre os dois. Porque o gol é maravilhoso. Mas o gol é muito seco, gente. É muito basicão. Acabamento muito ruim. Muito ruim. Muito plástico. Eu não tô falando mal de gol, gente. Pelo amor de Deus. Se você tem um gol, não se sinta ofendido. Não é isso? Tô falando que o palo, ele é mais macio. Ele é mais convidativo pro dia a dia, né? Você não sai tão cansado de um palhozinho no dia a dia, né? Se você pegar um golzinho G4 aí, você fica meio, né? Enfim. Mas gosto de todos os carros populares e tal. Cada um tem sua história. A gente respeita. Mas o palinho é um excelente custo-benefício, cara. E esse 1.3, 8 válvulas é excelente, galera. Esse carro é excelente. Essa motorização. Motorização Fire. Peças em qualquer lugar. Qualquer mecânico sabe mexer. Não é caro mão de obra. É rápido os serviços. É tudo muito fácil. Peça você tem a qualquer lugar. Não compre peça paralela, meus amigos. Compre peça sempre de produtos bons. Porque é um carro que é raríssimo te dar prejuízo e dor de cabeça. Cara, qualquer peça... Vamos ser bem sincero. Com 2 mil reais hoje, você levanta um palhozinho. Você pega e troca bastante coisa. Deixa o carrinho novinho. É muito barato, né? Nem justifica você comprar peça paralela pra um carro desse, né? Por exemplo, eu já vi muito. Eu te corro na época de Costa e tal. Peça paralela. 30 reais. Quanto é a original? Quanto é uma peça de boa qualidade? 50. Porra, galera. 45. Melhor, porque... Ah, generoso. Mas 15 reais faz diferença. Pode fazer. Mas pensa no tempo de vida útil da peça, pô. A original dura 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Uma paralela dura 6 meses, 8 meses. Então, é mais fácil você gastar uma mão de obra só. Cara, maravilhoso. Que rolê gostoso. É muito saudoso voltar e dirigir um palinho. Porque... É a história do Brasil, cara. Brasileiro raiz. Mesmo você, seu pai, sua mãe, seu avô. Teve um carro desse na família. Pode ser o primeiro, a segunda, a terceira geração. E talvez pode falar que é um dos melhores carros que já teve, né? Por exemplo, não é que seja o melhor carro em conforto e tudo. Mas é o melhor carro pra melhor opção da pessoa. Pra... Pro que ela precisa. Pro que ela tem que fazer, ó. Carrinho guerreiro, cara. Vou te falar. Ele anda... Minha câmera hoje tá foda. Ele anda tão igual, próximo, né? Ao meu 1.4 lá. Só que meu 1.4 deslancha mais um pouquinho. Então, assim... Pro dia a dia, gente. Não sendo 1.0, tá maravilhoso. Esse carro pro dia a dia é excelente. É excelente. Ó, quinta marcha, bota. Tô a quinta marcha a 60 por hora. Tranquilinho. E até dá pra você fazer uma viagem correndo. Dá, dá sim. Tranquilo. O motor o ponto... O ponto triste te dá um fôlego, né? Pra você poder pegar uma estrada. É, não... Bom, vai giro baixo, tranquilo. Logicamente, você não vai andar 140 num palio aqui pra ficar, né? Mas tu vai 100, 90, não pisa da direita ali. De boinha, passeando. Ele vai, gente. Ele anda. Mas acho que a final desse carro é em torno de 160 e 0 a 100 dele é em torno de 14 segundos. Logicamente, não é feito pra andar. Mas pra cidade, muito ok, gente. Adorei, adorei. Vamos voltar. Porque palinho tá aí, cara. Um carrinho comum, com a motorização diferente. Por isso, eu gosto de trazer sempre coisas diferentes. Não é um generoso nem é trazer um simples palio pra vocês. Um ponto zero, oito válvulas. Não, eu trouxe um ponto três, oito válvulas, que é uma mecânica bem esquecida aí. O pessoal deprecia, prefere um ponto quatro. Mas na prática, na real, não faz tanta diferença, tá? De um ponto quatro pra um ponto três aqui no rodado. Quando você andar numa estrada, você vai sentir um pouquinho de diferença. Mas pra um ponto zero, eu achei ela muito válida e bem robusta. E, como você falou, eita, olha o meu e a J8 ali, rapaz. Agora o coração bateu forte. Agora ficou, fiquei triste. A J8 tá azul, né? Que é difícil de ver. Então, ele é muito guerreiro. É um carrinho muito guerreiro, gente. Vamos dar um rolê e depois a gente vai. Passando aqui, ó. Fazendo uma imagem on-board aqui. Tô passando lá do estádio do Corinthians aqui, a Nel Química Arena, né? Aqui do lado. Deixa eu baixar pra vocês verem comigo. Eu tô no rolê aqui próximo a Itaquera. Itaquera, na verdade. E, cara, tô aqui, ó. Terceirinha. Palinho, ó. Pisou. Cara, ó. Que carrinho legal, gente. Nunca tinha andado nessa versão 1.3. Impressionante como ela é guerreira, tá? Pra proposta do carro, tá, gente? Não tô falando que é um super jato sônico, não. Pra proposta, pro dia a dia, ideal. Ideal, ideal. Muito legal. Não tem nada a perder, ó. Curvinha mais quente aqui. Não vou fazer muito forte, porque o Palio é um carro com a suspensão mais mole. Mas, ó. Curvinha 50. Perfil 13, né? Pneu 13 aqui, né? A gente tá de pneu 13. Acabei nem falando, galera. Suspensão... Suspensão independente na frente. Esse de torção atrás. Ó. Quebra-mola. Ó. Macias. Eita, que beleza, hein? Caraca, o tanque desse carro é 48 litros. É pequenininho. Então, você encheu o tanque dele. Botou pra rodar, meu amigo. Excelente. Esse aqui, o seu, Ricardo, ainda é só gasolina, né? Esse daqui é só gasolina. Só gasolina. Que ainda é mais econômico, tá, gente? As primeiras versões flexi, bebi um pouquinho. Então, ó. Muito legal, cara. Adorei o carrinho. Mais um Fiat, né? Já trouxe bravo, ponto, estilo. Vou trazer os bons. Os Fiat. Vou trazer uns tempo aí. Tempo SW. Trazer uns carrinhos legais pra vocês, cara. Mas adorei. Realmente, ó. Tô dando um bom rolê, gente. Aqui, ó. Em volta da arena. De palinha. Eu sei que tá contra a luz, caso do sol. Mas, cara. Pra vocês verem como generoso, eu não tenho preconceito nenhum, tá, gente? Eu gosto de carro. Independente de marca. Que legal, cara. Que carrinho gostoso, macio. Ó. Pra gente finalizar a subidinha, ó. Vou fazer essa subidinha de quarta marcha, ó. Quarta marcha é 60. Ah, é 1.3. É fraco. Aí, ó. Quartinha. Vê se baixou o giro. Vê se baixou o giro ali, ó. Giro no caso é a velocidade. 60, galera. 60, ó. 58 e tal. É. Palinho 1.3. Depois desse rolezão, gente, de palho. Cara, que carro legal. Muito legal essa... Essa mescla de 1.3 com esse carro. Tava conversando com o Ricardo. O giro dele, gente, né? A faixa de torque dele em giro é em torno de 2.250. Não dá pra ver, mas você sente aqui no pé. Então, cara, um câmbio... Muita gente não gosta do câmbio do palho, acha que é um câmbio meio perdido. Eu acho ok. Não tenho nada a reclamar sobre isso. Mas, cara, que versão interessante. Que carrinho delicioso pro dia a dia, galera. Pô, a gente vem andando aqui brincando. Eu posso comparar o meu Peugeot 216, porque ele é 1.4, 8 valos. Tem quase a mesma cavalaria. O meu tem 15 a mais. Mas, assim, num rodar é bem parecido. O que diferencia é a questão de elasticidade de câmbio e tal. Mas a praticidade é tudo, cara. Adorei o carro, adorei. Muito tempo eu andava num palinho. Uma coisa que eu não mostrei, né? Cinzeirinho aqui. Mas, cara, é legal trazer isso pra vocês. Porque é um carro da realidade. Então, não está vendo essa unidade. Esse aqui não. Esse daqui não. Esse aqui é a viatura que não vende, gente. Esse aqui é prático. E uma coisa que eu estava falando com o Ricardo também. Na versão 1.38 valos, eu acho, tá? Não tem na informação, na internet. Se você souber, você que é fiateiro. Você que sabe do grupo de palho. Eu não sei se existe palho 1.38 válvulas ELX. Que é a versão mais completinha. Com ar. Com ar. Porque eu acho que na ELX vem 1.3 16 válvulas. Que é um canhãozinho. Se você nunca andou, experimenta o que você vai ver. Então, assim, logicamente eu indicaria você pegar um carro com ar-condicionado. Sim. Mas se você mora numa cidade mais fria. Não usa todo dia. Só quer um carrinho pra ir no mercado. Pra faculdade, à noite. Porque de noite é de boa, né? Tá mais fresquinho. É um saudosismo andar nisso aqui. Porque esse aqui é o carro do brasileiro. E esse carro é muito bem feitinho, cara. A qualidade desse carro tá muito legal. Fora o acabamento, cara. Que legal de ter carro comum, assim. A porta é leve. Tudo é simples, cara. É outra parada, cara. Outra parada. Aqui, ó. Portinha levinha, galera. Ó, ó, ó. Ei, que beleza. Tá aí, ó. Tá aí o palinho. Palinho 1.38 válvulas. Tá um pouquinho empoeirado. Porque o Ricardo usa no dia a dia, galera. É carro do dia a dia. Pneuzinho aro 13, um 7570. Por isso que a gente sente esse conforto todo. Se o Generoso tivesse um palinho desse, andava de 14, né? Porque aí deixava ele um pouquinho mais travado no chão pra fazer uma curva. Porque antigamente era muito comum aro 13, né? Pros carros. Isso é comum, gente. Coisa de projeto de época. E eu não falei, André. O André, não. O Ricardo. Desembaçador traseiro. Não tinha me ligado. E limpador traseiro. É bem completinho. Bem completinho, cara. Infelizmente não tem o ar. Mas isso aí é opcional da época, cara. Vou agradecer ao Ricardo aqui. Vai ter um cachorro latino. É sempre assim, gente. Não tem jeito. Agradecer ao Ricardo por mais um carro aí. É o terceiro. A gente vai trazer ainda o seu Santana. O Santana. E depois... O Nomega também. Que tá internado no mecânico já tem um ano. Quando sair, a gente vai gravar. É um CD, né? É um CD 97. Tem teto manual ou é automático? Ele é automático. Nunca andei de ômega. Eu nunca andei de ômega, cara. É uma experiência que eu quero trazer pra vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Entendido aqui o review. Eu sei que palha, às vezes, não pode gerar tanto clique. Porque palha é muito fácil. Mas eu quis trazer uma versão que, cara. Não vai te assustar. Não te dar prejuízo. É um excelente custo-benefício. Então deixa aquele seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Viz novos todos os dias, 7 horas da noite. Compartilha com os amigos. Manda pra geral. Compartilha. Donos de palha, comente porque você gosta do seu carro. Se você tem algum problema com o teu carro. Problema crônico de palha. Porque é legal ter os seus comentários que sempre fortalecem. Te aguardo nos próximos vídeos. Até lá. E fui!